E agora a previsão do tempo. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável com predomínio de sol em todas as regiões. Temperatura típica da primavera, amena na madrugada e início da manhã e elevada durante o dia. A mínima deve ficar em 8 graus na serra e a máxima em 30 no sul do estado. No Planalto Norte mínima de 13 e máxima de 24 graus na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e região norte máxima de 28 graus. Já no oeste mínima de 16 e máxima de 27 graus.